Olá, queridos! Bom dia pra você que é Libra. Muita gente fazendo aniversário hoje. Parabéns! Você que fez aniversário esse mês, que Deus abençoe a sua vida. Fez aniversário em setembro, que Deus te abençoe mais e mais. Quero mandar um abraço especial pra uma cliente minha, Gracinda, que tá completando mais uma primavera hoje. Querida, que Deus te abençoe, que Deus te cubra com seu manto sagrado, que Deus te dê tudo muito, muita prosperidade, muita saúde, viu? E obrigada pela confiança em meu trabalho, obrigada por caminhar comigo, obrigada por fazer parte da minha vida. E obrigada a todos os Librianos, que Deus abençoe. Eu tenho muito cliente de Libra, graças a Deus. Muita gente que joga o tarot particular, que é Libriano. Muito obrigada de verdade, queridos. Vou fazer parte da minha vida, tá bom? E a gente segue assim com a nossa mensagem de Libra, a partir desse momento. Eu vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na plenergia dentro das próximas horas. Minha amiga também, Elis, fez aniversário essa semana. Não mandei feliz aniversário pra ela, eu esqueci, mas parabéns, Elis. Que Deus te abençoe, te admiro, viu, querida? Pela tua força. Enfim. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Sobre a leitura particular, queridos. Você pode descobrir o que tá obscuro, saber o que presente, passado, futuro e por aí vai. Saber saúde, ter algum problema em oculto, saber a energia das pessoas que te servem. Dá pra saber sobre tudo no tarot, tá bom? E a gente segue assim com a nossa mensagem a partir desse momento. Aqui eu disse que haverá, Libra, uma reaproximação de alguém, mas eu sinto que há uma má intenção nesse alguém. Pode ter certeza disso, queridos. Essa pessoa não está sendo sincera ou honesta nessa reaproximação. Mas eu sinto assim que, no fundo, no fundo, você vai sentir, né? Você vai intuir que essa pessoa não tem boas intenções. Fala também sobre um filho ou uma filha sua está correndo perigo, mas eu sinto que esse perigo é dentro do teu lar, dentro da tua casa. Queridas, a Bíblia diz que maldito, olha só a palavra forte, maldito homem que confia no outro. A gente não deve confiar de forma alguma no ser humano. Vá com cuidado, tenha sabedoria. Fala também pra você tomar muito cuidado. Vai ter uma conversa sua com uma outra pessoa e essa conversa vai ser printada durante a semana. Então, tome muito cuidado em relação a isso, tá bom? E a gente segue assim com a nossa mensagem pra Libra, a partir desse momento. Que Deus abençoe a sua vida, mais e mais. Aqui diz que grandes serão as mudanças na tua vida. Alguém hoje vai te pedir perdão. Eu acredito que durante a semana essa pessoa virá até você na necessidade de te pedir perdão. Fala também que vocês estarão bastante inquietos. É como se você estivesse esperando ali uma mensagem, uma notícia. E esse esperar vai te trazer uma certa inquietação. Aqui diz também que você deve ficar atento e não confiar em ninguém dentro da tua casa. E às vezes até pessoas que estão ali em nossas vidas, a gente tem que abrir os nossos olhos e tomar cuidado, né? A gente precisa ter sabedoria, queridos. Setor financeiro, essa semana vocês estarão finalizando o ciclo em torno de uma aliança. Eu vejo você saindo de uma parceria e ir rompendo com essa parceria. Setor de trabalho, vocês terão que tomar decisões. Previsões importantes durante a semana. Vocês estarão tendo alguns desafios durante a semana. E é necessário ter paciência. Aqui diz que a paciência, ela é a chave de tudo. E as dificuldades que você está enfrentando aqui, elas são passageiras. Há uma possibilidade muito grande de você vir... Trabalhar com alguma coisa que você já trabalhou lá do passado. Setor financeiro, eu vejo melhorias. Para quem trabalha em órgão público, há uma possibilidade, vai surgir uma possibilidade de você mudar de cidade. Você vai ficar meio que indeciso ali, enfim. Nesse período, vocês estarão se afastando de algumas pessoas, evitando falar. Sobre os amigos, alguns estarão demonstrando falsidade, você vai sentir essa falsidade. Alguém vai te pedir ajuda financeira e eu quero é novidade. O povo pensa que a gente é bom. É complicado. Se eu estou de trabalho, vocês estarão com um pouco de dificuldade de manter o equilíbrio. Eu sinto que tem alguma coisa te preocupando. Tem alguma coisa aqui que não está, que está fora do lugar. Tem alguma coisa preocupando Libra. Eu não sei o que é, o que seria essa preocupação. Eu só sei que é como se você recebesse uma ajuda divina. Eu vejo Deus movendo anjos para te auxiliar. Fala também sobre um contrato que vai ser quebrado. Pode ser um contrato de aluguel, um contrato de trabalho. O fato é que esse contrato, ele te desestabiliza. A quebra desse contrato, ele meio que tira a tua paz e o teu sossego também, Libra. É como se você não estivesse esperando ou não estivesse preparado para a quebra desse contrato. Aqui diz que essa semana você vai receber uma grande ajuda de um homem. Um homem vai te dar uma grande ajuda. Não me mostra quem seria, mas mostra que esse homem vai ser usado por Deus. O setor financeiro, aqui diz que você precisa ter mais sabedoria, ter mais controle sobre as finanças. Vejo também uma preocupação que vem com uma figura masculina, alguém da tua casa. Pode ser pai, pode ser cônjuge, alguma coisa assim. Sentir energia, não sentir energia de filho não. Pode ser, pode, mas eu não senti não. Se eu tô familiar, essa semana, vocês estarão com um pouco de dificuldade de conviver com algumas pessoas. Vocês estarão escolhendo ali, Libra, introspecção. Vocês estarão mais afastados e introspectivos. Se eu tô financeiro, vocês estarão... É como se você estivesse com um pouco de dificuldade de manter a disciplina. Há uma certa compulsão e um descontrole que alguns Librianos estão vivendo. Há uma dificuldade de manter o controle sobre as finanças. Você também, essa semana, vai perder a confiança em alguém por pedir um segredo a esse alguém e esse alguém simplesmente expor o teu segredo. Vejo mudanças significativas na tua vida. Vejo uma nova aliança no setor amoroso, alguém entrando na tua vida, na figura de um amigo. E essa pessoa trazendo estabilidade, trazendo mudanças. Nesse período, vocês estarão se afastando de muita gente, inclusive de pessoas no teu setor de trabalho, evitando conversa com algumas pessoas. Aqui diz também que vocês estarão abrindo os olhos em relação a uma pessoa que você tem uma imagem muito errada. Você acha que essa pessoa é tua amiga, mas nunca foi. Aqui diz também que vocês estarão assinando novos contratos no setor de trabalho, que vai trazer mudanças significativas para a tua vida. Vejo desafios que virão durante a semana, mas que vocês estarão vencendo. Sobre filhos. Filho, vai te contar alguma coisa que você vai ficar na dúvida se é verdade ou se é mentira. Ouvir a tua intuição é necessário. Deus, ele vem falando contigo com frequência no teu coração. Setor financeiro, vejo mudanças significativas na tua vida. Vejo também... Para quem está esperando assinar um documento importante e está ansioso, você vai conseguir assinar esse documento dentro dos próximos dias. Setor de trabalho, alguém vai te pedir ajuda no teu ambiente de trabalho. Vocês estarão auxiliando alguém no teu ambiente de trabalho. Você também vai voltar a falar com alguém que você havia deixado de falar por algum motivo. O que mostra é como se você voltasse a falar com alguém da tua família. Você vai ter uma grande alegria no setor financeiro. Vejo você conseguindo alcançar a estabilidade. Uma boa notícia. Sinto que um advogado vai te dar uma boa notícia durante a semana. Você também vai... É como se alguém te pedisse para namorar. Vejo um convite que alguém vai te fazer. Setor financeiro, eu vejo mudanças significativas. Você conseguindo alcançar estabilidade. Sobre a família, vocês estarão bastante preocupados, vamos dizer assim. Eu vejo preocupação com alguém da família. Alguém vai descobrir alguma coisa que você está escondendo. Aqui mostra uma figura masculina. É um homem que convive com você. Eu sinto que tu tem um segredo com esse homem. E esse homem vai descobrir esse segredo. Isso vai dar ruim. Vocês estarão passando ali mal bocado, escutando um monte de coisas ofensivas. Filhos, estarão escondendo a verdade de alguma maneira? E isso vai te incomodar. Vocês estarão também na dúvida da capacidade de algumas pessoas. Eu sinto que algumas pessoas meio que estão na tentativa de te prejudicar. Mas você está na dúvida. Setor de trabalho, eu vejo mudanças significativas na tua vida. Aqui diz também que alguém vai terminar com você. Você não vai saber o porquê. Essa pessoa não vai te dar nenhum tipo de justificativa. Vejo você também buscando alcançar equilíbrio e estabilidade na tua vida. Vejo a busca por equilíbrio e por mudanças também. Em relação à família, você vai voltar a conviver, a falar com algumas pessoas que te feriram no passado. Para quem está devendo algum tipo de imposto ou alguma coisa assim, vocês estarão conseguindo honrar com o compromisso. Fala também sobre uma figura masculina, te acusar de alguma coisa que você não fez. Dinheiro vem de justiça, traz estabilidade. Aqui diz também que Libra vai mexer com inventário sobre alguma coisa de herança. Em relação ao financeiro, eu vejo assinatura de documentos importantes que vai trazer equilíbrio. Fala também sobre você perder a paciência com alguém que fala demais lá no teu ambiente de trabalho. No setor de trabalho, vai haver algumas mudanças de algumas pessoas. Você vai ter dificuldade de conviver com essas pessoas. Aqui diz que Deus te dará um grande livramento. Alguém vai te convidar para fazer uma viagem e, por sua vez, vai curtear os gastos dessa viagem. Setor financeiro, vocês estarão com um pouco de dificuldade de manter o equilíbrio. Aqui diz também que vocês estarão firmando uma nova parceria no setor financeiro. Eu vejo uma nova aliança no setor financeiro. Amém? Queridos, um excelente dia para você. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Até a próxima. Tchau.